Então agora a gente passa para a parte de algarismos significativos. Então, de novo, isso está ligado ao fato da física ser uma ciência empírica, está ligado a medidas no mundo real. Então, medidas no mundo real têm suas limitações por causa dos instrumentos de medida que a gente usa e das incertezas que existem nas medidas. Então, os principais fatores que vocês têm que lembrar quando vocês forem trabalhar com qualquer medida são o seguinte. Primeiro, qualquer medida, uma medida tem o seu valor, tem sua incerteza e tem uma unidade. Então, se eu uso uma régua, e aqui aparentemente no mundo mágico apareceu uma régua do nada, essa régua está graduada em centímetros, onde você vê os numerozinhos, mas as menores unidades de escala aqui, um pouco aqui, são de um milímetro, ok? Então, se você quiser medir alguma coisa com a régua, vamos medir essa caneta com a régua, daqui, daqui até aqui, 14.8. E eu posso ditar o número, porque passou um pouquinho do 8 e não chegou no 9, então, está mais perto do 8, 14.8, 4. Isso daqui é a medida, eu tenho que ter uma incerteza e a unidade centímetros. Então, essa incerteza é 0,05, é incerteza da medida, é incerteza relacionada à medida. A minha graduação da régua é de 0,1 milímetro, desculpa, a minha graduação da régua é 0,1 centímetro, é a menor unidade que eu consigo medir, centímetro. Só que como eu consigo chutar um número além desse 0,1, porque é um instrumento analógico, que a gente consegue fazer uma analogia, então, eu tenho que dividir esse número por 2 para ter a minha incerteza na medida, então, é 0,05. Então, vamos esquecer isso daqui. Essa daqui é a minha medida, então, tem o valor, tem uma incerteza e tem uma unidade. Então, olha só, esse 4 aqui é incerto, mas ele tem um significado. Então, se a gente quiser saber quantos algarismos tem significado aqui nessa medida, são 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa medida tem 4 algarismos significativos. Então, o algarismo significativo é importante quando você não tem essa incerteza, porque essa incerteza fica implícita. Então, os algarismos significativos é que te dizem qual que é a tua incerteza, mais ou menos, você sabe, porque sua incerteza está, provavelmente, nessa última casa, nesse último número significativo, que é o número incerto. Ok? Então, por isso que é importante. E daí, imagina que você tem essa medida aqui, então, eu quero saber qual o tamanho dessa caneta, mais alguma bolinha, um fio de cabelo que eu vou pendurar aqui, porque eu preciso saber o tamanho total. Só que daí eu vou medir as duas coisas separadas e eu meço o fio de cabelo com um outro instrumento e o fio de cabelo me dá a seguinte medida, 0,0... Bom, então, esse fio de cabelo é um fio de cabelo bem fininho, 50 microns, mais ou menos. Então, 0,0, você conseguiu medir com alguma coisa bem precisa, 52, mais ou menos, 0,0005 centímetros. Então, aqui é a caneta. Esse aqui é o cabelo. Você mediu com dois instrumentos diferentes e agora você quer saber a soma total. Caneta mais cabelo. Então, se você somar as duas coisas, dá... Então, 14,8452. Daí, vamos esquecer os erros que você apreviçoso. E vamos só ver os números de significativos. Então, essas contas com significativos é quando você quer esquecer em certeza e quer fazer uma conta um pouco... Um pouco de estimativa, ok? Tá. Só que, olha só, você somou isso daqui que você mediu com a régua e isso daqui que você provavelmente mediu com o micrômetro. E você tá tendo uma resposta aqui como se você tivesse medido as duas coisas com o micrômetro. Mas a caneta não cabe nem ser o micrômetro. Você não mediu a caneta com o micrômetro. Você mediu com a régua. Então, será que todos esses números aqui têm significado quando você soma os dois? Não! Porque, olha só, você não consegue saber que esses dois números aqui são exatamente esses. Talvez, se você conseguisse medir essa caneta com algo que tivesse a precisão desse outro instrumento... Talvez, se essa caneta fosse oito, quatro, três, oito... Então, essa soma seria diferente, ok? Então, se você tá somando números ou subtraindo números... A regra é que você vai parar na casa decimal do que tiver menos casas decimais. Então, esse daqui tem duas casas decimais. Esse daqui tem quatro casas decimais. Então, você vai parar em duas casas decimais aqui. E agora, você tem que arredondar. Quatorze vírgula oito. Isso daqui passou da metade. Então, oito cinco centímetros. Então, duas coisas importantes que eu ensinei pra vocês. Uma, que você faz a conta e quando tem uma soma ou subtração, você olha pra número de casas decimais mais pobre. Isso daqui é o último número significativo. Segunda coisa importante é que você faz a conta toda e no fim você tem que arredondar. Só no fim. E aí, se você arredondar no meio do caminho, as contas vão dar errado. Então, aqui eu arredondei. Se passou da metade, você arredonda pra cima. Se tá menos da metade, arredonda pra baixo. Se tiver mais ou menos da metade, você joga uma moeda porque tanto faz. Então, aqui tá a resposta. Muito bem. Então, isso é quando você tem uma soma ou uma subtração. Agora, se você tiver uma multiplicação, vamos pegar um exemplo aqui que eu tirei de um livro. Imagina que você tem um carpete, um tapete, e as medidas desse tapete são 12,71 metros por 3,46 metros. E você quer saber a área desse tapete. Então, multiplicando um número pelo outro, você obtém 43,9766 metros quadrados. Mas, de novo, a gente multiplicou dois números. Olha só. Esse daqui tem quatro significativos, um, dois, três, quatro. Esse daqui tem três significativos, um, dois, três. E a gente obteve um número com um montão de significativos. Que é isso que a calculadora te dá. Então, agora que vem você. Você que tem um cérebro, que a calculadora não sabe lidar com isso. Porque você que vai fazer física, você que sabe o que é útil aqui desses números. Então, aqui você tinha quatro significativos, aqui você tinha três. Se você quisesse saber onde você tem que parar aqui, você tinha que fazer a propagação de erros, mas isso leva um pouco de tempo. Então, se você quer fazer a coisa de um jeito rápido e saber quantos desses números têm significado realmente, você usa uma regra simples. Então, qualquer outra regra, qualquer outra operação que não seja soma ou subtração, então multiplicação, divisão, logaritmo, qualquer outra operação matemática, o que você faz é manter os significativos do mais pobre. Então, aqui tinha quatro significativos, aqui tinha três. Então, você vai parar aqui no um, dois, três, nesse significativo. E agora, de novo, tem que arredondar. Quarenta e três vírgula nove sete meia meia meia. Então, depois do nove, passou da metade, você vai arredondar pra cima. Então, a área vai dar quarenta e quatro... metros quadrados. Aqui. Tem mais uns detalhezinhos. Só vou falar pra vocês dos detalhes. Alguns detalhes são... Significativos são todos os números que não são zero à esquerda. Então, esse número aqui tem... Esse zero à esquerda não conta, esse zero à esquerda não conta, esse zero à esquerda não conta, tem um significativo. Agora, esse número aqui, esse zero à esquerda não conta, esse zero à esquerda não conta, esse zero à esquerda não conta, tem um, dois significativos. Então, vocês vejam, na física, esse número de cima é diferente do número de baixo. Por quê? Porque você mediu em dois instrumentos diferentes. Esse instrumento aqui tem mais precisão do que esse instrumento aqui. Esse zero tem significado, o zero à direita tem significado, o zero à esquerda não tem significado. Então, mais um detalhe, se você pegar esses números aqui, 0,003, e transformar em notação científica, daí você vai saber quantos significativos tem. Então, em notação científica, isso daqui é 3 vezes 10 a menos 3. Então, pega a parte que não é potência, um significativo. 0,0030 é 3,0 vezes 10 a menos 3. Ou então, 30 vezes 10 a menos 4, mais fácil de ver assim, né? 2 significativos, tá vendo? Então, se vocês usarem notação científica, às vezes fica mais fácil ver qual que é o, quantos significativos tem o número. Então tá, até a próxima!